Olheiro O meu vaso se quebrou Os pedaços venho hoje te entregar Será que podes novamente me moldar Faço um ovo para te glorificar Venho aqui, coração quebrantado Venho aqui, contrito e humilhado Perdoa-me, Senhor, restaura a comunhão Restitui minha alegria na Tua salvação Quero adorar, quero exaltar em Tua presença Quero estar, quero viver Para o Teu louvor Oleiro restaura, meu vajo por favor O meu vajo se quebrou Os pedaços venho hoje te entregar Será que podes novamente me moldar? Faço um ovo para Te glorificar Venho aqui, coração quebrantado Venho aqui, contrito e humilhado Perdoa-me, Senhor, restaura a comunhão Restitui minha alegria na Tua salvação Quero adorar, quero exaltar em Tua presença Quero estar, quero estar, quero viver Quero viver, para o Teu louvor Oleiro restaura, meu vajo por favor Quero adorar, quero adorar Quero adorar, quero exaltar em Tua presença Quero adorar, quero exaltar em Tua presença Quero estar, quero viver Quero viver, para o Teu louvor Por favor, Oleiro restaura, meu vajo por favor Oleiro restaura, meu vajo por favor Quero adorar, quero adorar, quero adorar Amém.